Música Quando não tá tanta fila, são uns 20 minutinhos, mas por exemplo, hoje deve demorar uns 40 minutos Uma hora Já fiquei uma hora, já fiquei 20 minutos, já fui entrando direto São muitas as reclamações sobre o tempo de espera para comer no bandejão O público atendido perde muito tempo por causa das imensas filas que se formam Por exemplo, quando a gente chega aqui para jantar, vai embora, não tem fila nenhuma Mas no almoço, a essa hora, tem fila Quando a gente sai uma e meia, aí a gente fica no máximo 10 minutos na fila Eu acho péssimo principalmente no começo do período Porque os casos não comportam a demanda, muita, muita gente depois melhora Mas no começo é desesperador mesmo, não é mais fácil do sol, a fila que fica enorme Buscando acabar com o problema das filas, a decania do CT desenvolveu um software Para o agendamento da refeição Ele já funciona desde o segundo semestre de 2016 A fila que se formava aqui no CT, no restaurante, era muito grande Incomodava todo mundo, uma coisa constrangedora Então a gente ficou uns dois anos fazendo reuniões com o restaurante E desenvolvendo o software aqui na decania E testando offline Para até chegar no ponto que ele está hoje Teve a primeira semana de uso No início as pessoas não entenderam muito bem Claro que todo software quando você lança Ele tem defeitos, ele não vai vir perfeito Você tem que fazer alguns ajustes Depois de duas semanas a fila sumiu As pessoas pararam de reclamar E começaram a gostar do software E começaram a ver como uma coisa positiva Que na minha opinião é extremamente, estou muito satisfeito Porque você não vê mais fila O TJ quis saber dos alunos qual a experiência deles com o agendamento A questão das filas realmente melhorou muito Mas é um pouco inconveniente você ter que ficar mexendo no celular durante a aula Às vezes para agendar No papel é uma boa ideia porque evita o negócio da galera furar Porque a pessoa agendada é mais fácil você entrar já na fila O sistema é bom Eu acho que ficou mais organizado sim Só que eu acho que o problema também é um número muito grande de alunos agendando Então com isso os horários ficam muito extensos Mas em questão de organização sim, é bem melhor A equipe responsável nos mostrou os equipamentos usados Para colocar no ar o site do agendamento Segundo eles, não é necessário um valor muito alto Para expandir o sistema aos outros bandejões Os alunos tem que ter paciência A gente não vai resolver todos os problemas da noite para o dia A ideia é passar esse software para todos os restaurantes universitários da universidade O reitor viu o software antes de ser implantado Todo mundo que viu gostou E o que você acha? O agendamento melhora ou não a vida dos alunos? Dê a sua opinião nos nossos comentários Se você quiser sugerir mudanças para melhorar o agendamento É só procurar a equipe de informática que fica no bloco A do UCT O que é o dia do mundo? O que é o dia do mundo? O que é o dia que é que é? Tchau, tchau.